A CIDADE NO BRASIL 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 outro museu underground. Agora, somos a melhor. Vamos ver a versão oficial do start. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu já ouvi sobre isso em Hungry, e eles são muito maior em Hungry, mas aqui é a perfect size para uma pessoa para comer esse donut. Eles wrapam isso em uma roda rola, e depois eles cobram, e depois eles cobram, e depois eles desçam com açúcar e cinnamor, e é meio doey, você pode ver que é um pouco doey no inside, mas como se é crunchy no outside, é perfeito, 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 made, eles eles são deliciosos, é a perfeito donut. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eles estavam no mundo do mundo, eles não tinham ideia de onde eles eram. Talvez eles tinham ouvido alguma coisa sobre esse lugar, mas eles não tinham se conectado com esse lugar. Talvez eles haviam visto o nome da Station Auschwitz, mas para muitos eles era apenas um nome. Era apenas um lugar, com centenas de pessoas, com pessoas gritando em alemãe. E aí, eles disseram que deixem suas coisas. Eles são assinados, então você não precisa se preocupar. E aí, eles foram divididos em dois grupos. Men, mulheres e filhos. E aí, a seleção começou. O S.S. Doctor estava aqui. E uma gestão de uma mão, de lado ou de lado. Um grupo foi enviado para a sala de gás, número 2 ou número 3. Ou...